E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e nós sabemos aí que foi lançado um monstro gráfico GeForce RTX 2080 Ti, uma placa de 6 mil reais, 7 mil reais, eu tava vendo o preço dela, é o seguinte, vocês sabem que eu sempre trago aqui, o GTA com uma qualidade gráfica maior, né, e esses vídeos, a galera usa alguns mods e tal pra melhorar o gráfico, e seguinte, o canal que eu acompanho aqui, ele postou um vídeo recente, e ele tá dizendo que o GTA tá sendo rodado nessa placa, mano, nessa placa que eu não sei, eu quero comprar, mas não sei quando, tá caro, né mano, mano, 7 mil reais na placa, Vamos esperar dar uma baixada aí, eu tenho a 1080 Ti, eu acho que ela tem um ano de vida aí bem legal ainda pra frente, vai demorar muito pra essa placa ser considerada uma placa velha, né, vai demorar demais, Mas sabe como é que é, né, mano, é que nem o iPhone, o iPhone sai o 10, vai sair o YX, o cara que tem o 10 que é afissurado nessas paradas, que é o YX e é assim, né, que nem trocar de roupa. Enfim, não sou eu que tô dizendo que o GTA tá sendo gravado nessa placa, a gente vai assistir, se não é, se não é, mano, paciência. Então, bora dar o Playz, lembrando sempre que o vídeo original fica na descrição e eu deixo o som original baixo, porque eles colocam algumas músicas que dão flag aqui, volta e meia, eu tô repostando alguns vídeos, A gente fala, mas já vi esse vídeo no canal, eu reposto porque ou eu recebo censura, o vídeo fica desmonetizado, ou eu recebo flag no vídeo, então eu reposto porque é isso que é o meu trabalho, não sei se vocês sabem. Então, bora lá, vamos dar o Play aqui, vamos ver essa parada, ó, ele tá falando pra ver a experiência em 4K, eu não vou subir em 4K o vídeo, Eu não vou subir em 4K, mas eu vou deixar o vídeo original na descrição, se você quiser assistir em 4K, se tem uma TV em 4K, um monitor em 4K, só sei que tá muito bonito esse GTA, tá muito lindo, tá muito bonito, olha o Maze Bank lá atrás. Essa água no chão, velho, fica tipo um espelho, tá ligado? Agora, está sendo rodado com, eu vou deixar baixinho aqui, vou dar uma aumentada no som, deixar bem baixinho, está sendo rodado em uma placa RTX 2080 Ti ou, porque lá na gringa é mais barato né galera, Então o pessoal lá, eles conseguem ter essas placas por preços, mano, a gente mora num país que, a gente mora num país mano, e tem gente preocupada com algumas coisas que é importante, mas não é importante agora, velho, pro país, tá ligado? Ai meu Deus, tá difícil, tá difícil, então a galera dos Estados Unidos, quando sai uma placa dessa, sai por 400 dólares, 300 dólares, eu não sei quantos dólares tá uma placa dessa, mas deve tá uns, Sinceramente eu não sei, eu vou chutar aqui, pra tá saindo 7 mil, aqui no Brasil, bom, um iPhone saiu por 7 mil, certo? E nos Estados Unidos é mil dólares, quanto que será que tá saindo, é, essa placa lá fora, uns, 600 dólares, 700 dólares, eu não sei, eu vou dar uma pesquisada, Mas, mano, pra galera lá fora é bem mais fácil, comprar pra gente que tá aqui, velho, é, a galera que tem grana, né, que pode ir pra fora, comprar, ou que pode pagar 7 mil reais, faz diferença, né mano? Então, eu não sei se, ele tá utilizando, mod gráfico, ou, ele está utilizando a placa, ah galera, se você ver algum vídeo, algum teste, algum teste, do GTA V rodando, nessa nova placa, Me manda lá no Twitter, tá tudo aqui na descrição, beleza? Twitter, Instagram, é, se não me segue, segue lá, eu sou um mini colecionador de tênis, Eu sempre tô postando algumas, alguns tênis lá, e algumas besteiras, algumas bobeiras, caraca, moleque, tá bonito, tá bonito, a chuva deixa o jogo bem mais, bem mais lindo, né? Carrão antigo, ah, eu coleciono camisas de futebol também, tá galera, não sei se vocês sabem, hein, gosto de postar lá, sempre tô postando, inclusive eu tô com essa daqui, ó, recém comprada, Do, parceria da, do PSG, com a Jordan, que é, uma das, a camisa mais louca que eu tenho, bê, Olha aí, caraca, mano, essa, essa parte aí, o que é isso? É um bunker, velho, caraca, olha esse carro, velho, Mano, eu confesso pra você, olha aí, Olha aí, O helicóptero, Xablau, O vídeo tem 11 minutos, Os caras amam, amam botar chuva, velho, não sei porquê, Eles adoram botar chuva nesses, nesses vídeos, Então, Recapitulando, Se você viu alguém fazer algum teste, Com essa placa nova, certo? Da, da, da GeForce, RTX, Você viu, e, Me manda, tá? Que a gente pode ver aqui, pra ver se, Tem alguma diferença, né? Com a, a nova e a antiga, Vamos ver, hein? Nossa, mano, olha esse carro cromado, velho, Caraca, moleque, Vai pegar o helicóptero, Caraca, você viu o braço? É o Drake, né, mano? É o Drake? Do, o Charter? Me parece ser o Drake, Olha essa, essa floresta, mano, Caraca, que coisa absurda, velho, Nossa, mano, que lindo, velho, Que lindo, mano, Mano, eu fico imaginando GTA 6, é, Nessa nova placa, Olha, Olha isso, Eu pretendo comprar essa nova placa, Daqui uns dois anos, mano, Daqui uns dois anos, Eu pretendo comprar ela, Acho que agora, Não, Não tem necessidade, não, Que ver muito vídeo, Muito teste, Né, Pra, Pra ver se, O que que vai ter que trocar, No PC, É assim, mano, PC da Upgrade, Você tem que, Em vez de deixar as peças, Que você precisa trocar, Será que vai precisar trocar o processador, Né, Porque quando, Eu comprei esse meu PC aqui, Inclusive tem vídeo no canal, É, Eu vi alguns vídeos da galera falando que, É, É, Se você for comprar uma 1080 Ti, Você teria que comprar, Um processador de, Um i7, Porque o i5 não ia dar conta, Você não ia, É, Extrair o máximo da placa e tal, Eu tenho, Estou tendo essas coisas aí, Né mano, Olha só, Olha só, Gramado mano, Que lindo vai, Independente se é da placa nova ou não, O jogo tá lindo, Cara, Tá simplesmente, Sensacional, Essa parte aí da cidade, Cara, Que é moleque, Ó, Essa música que tá tocando, A mulherzinha cantando aí ó, Provavelmente, Se eu soltar, Sem, O certo é, É botar, O vídeo pequeno, Como os caras, Que fazem react, Faz, Eles botam o vídeo pequenininho assim ó, Bem, Esse tamanho é, Mas sacanagem né velho, Olha aí, Caraca, Olha esse carro mano, Aquele vai empinar, Ih, Sai empinado, Carro de arrancada, Carro de arrancada ó, Caraca, Olha isso, Me amarra nesses carros mano, Acho muito louco velho, Caraca, Olha essa imagem mano, Que louco velho, A cidade ali ó, Caraca moleque, É, Imaginando jogar o GTA sim velho, Top demais mano, Top demais velho, Se o GTA 6 chegar velho, Essa qualidade, Meu amigo, Vai ser muito louco velho, Olha isso, É o Drake aí ó, A polícia, A polícia, Nossa, Bom galera, O que que você acha, Você acha que é só um mod gráfico, Ou realmente está rodando na, Nova placa da, Da, Da NVIDIA, Hã, Olha o pneu no chão, Nossa mano, Que da hora, Tá no final do vídeo, Nossa, Tem vídeo pra cacete ainda, Nossa mano, Me amarra nesse carro velho, Ah ó, Tá com uma, Tá com, Essa, Onde é isso, Aeroporto do Trevor, Mas ele tá com, Adicionou árvores ali ó, Os pinheiros, Acho que é um pinheiro, Muito louco, Muito louco, Muito louco, Lindo demais mano, Lindo demais mano, Lindo demais véi, Bababababababam, Nossa, Quase bateu na moto, Olha aí, As árvores ficam bonitinhas até ó, Olha aí, Parece que realmente é do jogo ó, Nossa mano, Esse tempo assim, Meio, Fim de tarde, Eu acho, Sensacional velho, Eu acho sensacional, Tá, 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 ó, Top, top, Bom, Comenta aí galera, Que você achou, Desse vídeo, É, E se, É só apenas, Um mod gráfico, Ou realmente, Tá sendo rodado, Na nova placa, Eu só sei que tá bonito demais, Eu adoro ver esses vídeos, Adoro ver cara, Primeira vez que eu vi, Caraca, Que que é isso mano, Isso na GTA, Não é possível é, Olha aí, Fim de tarde assim ó, Chovendo, Que louco, Cara, Olha o pneu, Você viu, Pneu ali cara, Bom, Esse vídeo vai ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Se gostou, Clica no gostei, Compartilha, Se inscreve no canal, Obrigado pela moral, Até uma próxima, Fui, Vamos ver o helicóptero, Vamos ver o helicóptero,